Situada em uma das regiões mais quentes do Brasil, as margens do rio Gurgueia, Bom Jesus é uma cidade com pouco mais de 20.500 habitantes e fica a 650 quilômetros de Teresina, capital do Piauí. Até 2004, a mensagem adventista ainda não havia chegado a Bom Jesus, mas a chegada de um coportor mudaria para sempre a história desse lugar. Quando fui a Bom Jesus, chegando lá, a primeira impressão que me veio da cidade é uma cidade bastante promissora, um grande centro regional, um lugar de indústria, plantações de soja, um lugar muito forte nisso, e pensei comigo, rapaz, aqui eu vou arrebentar em vendas. E comecei a visitar os comerciantes, famílias, encontrei várias pessoas bacanas, que me recebiam muito bem, o pessoal das repartições. As vendas iam muito bem, mas Deus tinha outros planos para aquela cidade, planos que iam além de vender livros. Depois de 20 dias na cidade, já tinha conhecido várias pessoas, já tinha feito já uma boa quantidade de vendas. E uma tarde, cheguei na casa de Dona Zelina, a qual me recebeu muito bem, e ali passear, explicar para ela os benefícios que nós recebemos quando cuidamos da saúde. Aí chegou esse rapaz lá em casa, me oferecendo esse livro, né? Aí eu fiz o pedido, e dentro desse livro que eu fiz o pedido, vinha um livro, e esse livro foi um presente, acho que eu o considerei como um presente, porque eu tinha ganhado. Na entrega, juntamente com o livro Saúde com Sabor, como eu fazia com todos os demais clientes, entregava de presente um livro Grande Conflito. Ezequias teve que ir embora da cidade e nunca mais voltou a Bom Jesus. O livro que ele deu de presente chamou a atenção de Zelina, que logo começou a ler. Aí comecei a ler o livro. Aí eu chamei a Pri, o meu filho, e mostrei para ele. Para ele ler aquele livro, para eu entender melhor. E quando eu comecei a ler o livro, e fazer comparações com a Bíblia, a gente ficou muito surpreso, muitas verdades a gente começou a descobrir ao estudar o livro Grande Conflito. E isso despertou em nós uma curiosidade, e essa curiosidade levou a gente a dar mais e mais a esse livro. Zelina e Aprígio tinham dúvidas sobre algumas afirmações do Grande Conflito, e Deus logo resolveu o problema enviando alguém para ajudá-los. Um dia ele estava lendo o livro, aí chegou o Rogério, que era um vendião de remédio, né? Remédio natural. Ele falou para mim, rapaz, esse livro que você está lendo é um livro muito bom. Por ele ser adventista e a gente não sabia, né? E ele começou a explicar coisas que a gente já tinha dúvida, e por a gente estar sozinho a gente não estava descobrindo. A gente começou a descobrir verdades sobre a morte, as verdades sobre o sábado ficou mais evidente para a gente, e com isso a gente começou a aguardar o sábado. Depois de tirar todas as dúvidas de Zelina e seu filho, Rogério foi para Curimatá, onde contou toda a história que ouviu. E aí depois ele saiu e foi para Curimatá, e lá ele falou lá para o pastor, falou lá para as pessoas que tinham essas pessoas lá em... aqui em Bom Jesus, que estavam interessados, né? E ali chegando, eu pude ouvir a preju, a frente da sua mãe, e eles me contaram a história deles. Aí eu fazia muita pergunta, eu queria saber de tudo, né? E ele explicou que a gente já estava aguardando o sábado, mesmo sem saber qual era essa religião, a gente estava aguardando o sábado. Depois de ouvir tudo, o pastor disse que eles estavam prontos para serem batizados. E quando ele chegou, ele conversou muito com a gente, aí falou que nós já estávamos preparados para o batismo. Aí no outro dia, fomos para o rio, fui um batizado, né? Eu já estava ali com a beca, tudo prontinho ali, ela tinha ido mesmo para realizar o batismo do aprígio, quando a gente começou a mamãe. Tendo apenas a natureza como testemunha, Zelina e aprígio foram batizados no rio Gurgueia. Ali se completava a obra que começou com a visita de um coportor. Hoje, Bom Jesus conta com uma das igrejas mais bonitas da região. Tem 30 membros e é sede do distrito. Música 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 Música